Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a serviço, e fizestes pior do que vossos pais. Diz-lhe-ás, pois todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. Diz-lhe-ás, esta é a nação que não atende a voz do Senhor seu Deus, e não aceita disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca.